Você tem uma tatuagem aqui do pênis? 5, 7... Som Automotivo Truva Grave de verdade Nós coloca sem piedade Vem, vem, vem colocando, vem colocando, vem colocando, vem colocando Ela perde a linha com a Glock de roupa Ela perde a linha com a Glock de roupa Eita caralho, ela fica piscando com a tia cara rua Ela vem na pica, ela vem na pica, ela vem na pica Vem, vem colocando, vem colocando, vem colocando Eu fico toda excitada quando vejo o pai assim Tinha um mochila nas costas, passando de rádio Eu fico toda excitada quando vejo o pai assim Tinha um mochila nas costas, passando de rádio Eu fico toda excitada quando vejo o pai assim Tinha um mochila nas costas, passando de rádio Eu fico toda excitada quando vejo o pai assim Tinha um mochila nas costas, passando de rádio Vem, vem colocando, vem colocando, vem colocando, vem colocando, vem colocando Ela perde a linha com a Glock de roupa Eita caralho, ela fica piscando com a tia cara rua Eita caralho, ela fica piscando com a tia cara rua Ela vem na pica, ela vem na pica, ela vem na pica, ela vem na pica Vem, vem colocando, vem colocando, vem colocando Eu fico toda excitada quando vejo o pai assim Tinha um mochila nas costas, passando de rádio Eu fico toda excitada quando vejo o pai assim Tinha um mochila nas costas, passando de rádio R.J. Candeira, porta, porta, porta Pra te bora, mano Tinha um mochila nas costas, passando de rádio O que é isso? O que é isso?